Painel de controle! E não sei como enfrentar Estou chorando Essas lágrimas por você! Painel! Painel de controle! Ao vivo! Quero esse amor Que é pra tudo que faz Seja o que for Deixar o curo para trás E muito mais Mesmo o som prendeu Vejo a luz Vem, vem, vem Vem, meu anjo Na luz do luar Vem, meu anjo Venha me salvar Não sei o que fazer Me sentindo assim Se solidão Toma ou conta de mim Sem teu amor Sem nada, meu tipo Sem teu amor Sou um doce doco Que vou fazer Se estou sozinho Nessa cama Joga a mão no céu Mate, pal, você canta, vai Vem, meu J.P. Gravações Vem meu anjo Vem meu anjo Vem me salvar Minha razão de viver Minha razão de morrer Minha razão de sofrer Que eu preciso te ver Que eu não sei nem porquê Baby, baby, baby Vem meu anjo Na luz do ar Vem meu anjo 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 Que eu não sei nem porquê Quero que você ganha Mais alto, batendo palmas Vim de tudo Mais alto Aí Sabe Cheguei a ver com você Quando disse que me amava Que era seu, meu coração Você me enganou Meu tio me convenceu E eu Da com a mãe Eu já sei Só me enganei Me convenceu E te amava Você me fez assim Vim de tudo Só pra ter você Mas você vem Aí pra mim Da sua bola Da Mário JP Gravações No Sox Tudo bem Alô, uma voz Trino, um abraço Sabe Já cheguei É, uma camisa É, é, é Quando disse que me amava Que era seu Bota a mãozinha no céu Segura uma palma E canta assim, ó Você me enganou Você me enganou Meu tio Eu sou você Hoje eu sei Você me enganou Meu tio me convenceu Meu tio Me enganou E eu me enganou Hoje eu sei Só me enganou Você me enganou Você me enganou Você me enganou O meu desejo O meu desejo É, filho Se tu só falta Eu não sei Te esquecer E nem o tempo Conseguiu apagar Você de mim JP Gravações Eu só quero Tenha certeza Se ainda me quer Deixa eu ser Sua mulher Só não me deixe Tão triste assim Mas a minha vida É tudo o que eu preciso Porque não vem de vez Ficar comigo Sou prisioneira Desse amor Que só me faz sofrer 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 Eu juro que sem você Eu não sei mais viver Não sei mais viver Se estou sozinho Eu choro por você Sinto sua falta Eu não sei te esquecer E nem o tempo Conseguiu apagar Você de mim Na minha vida Na minha vida É tudo o que eu preciso Porque não vem de vez Ficar comigo Sou prisioneira Desse amor Que só me faz Se estou sozinho Eu choro por você Sinto sua falta Eu não sei te esquecer E nem o tempo Conseguiu apagar Você de mim Se estou sozinho Se estou sozinho Eu choro por você Apaixonado por vocês E nem o tempo Conseguiu apagar Você de mim Por amor Por amor Me perdo tudo Pronta por te dar e brinhar Por amor Faz sentido Tudo o que eu fizer Por amor É preconceito Não tem forças contra mim Se eu te amo de verdade Ninguém pode me impedir Por amor A minha vida A você eu me brinquei E agora eu te pergunto Olha aí que eu me vi Faz tudo que me problema Não importa o que vai dar Meu amor é muito forte Essa cena de te amar Por amor Tudo faz sentido Por amor Quero só ficar contigo Pra te proteger E me aquecer Sem medo de ser feliz Por amor Tudo faz sentido Por amor Quero só ficar contigo Pra te proteger E me aquecer Sem medo de ser feliz Pra não ser que você não me ame Pra não ser que você não me queira Eu me suprir Por você Por amor J.P. Gravações J.P. Gravações Não me importa o que vai dar Meu amor é muito forte Essa sede de te amar Por amar, tudo faz sentido Por amar, quero só ficar contigo Pra te proteger e me aquecer Sem medo de ser feliz Por amar, tudo faz sentido Por amor, quero só ficar contigo Pra te proteger e me aquecer Sem medo de ser feliz A não ser que você não me ame A não ser que você não me queira Eu vou sofrer por você Por amor, por amor Eu vou sofrer por você Quero que você me leve na estação Acende com a mão e diga boa sorte Eu levanto você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrima de adeus Eu quero lágrima de adeus Eu quero lágrima de adeus Já adeus Já adeus Já adeus Já adeus Já adeus Quero que você me leve na estação Acende com a mão Acende com a mão e diga boa sorte Eu vou voltar A minha vontade é de poder ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrima de adeus Não quero lágrima de adeus Já adeus Já adeus Não quero lágrima de adeus Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Alô, Cátia, Eliane e Ria pra você especial Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Alô, Isabel Para que não é a nossa despedida Se quando não for prazo, 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 prazo Eu sou de tua vida Eu não te lembro de todas as fronteiras Se eu não vou mudar quando o fogo já cheia Não basta dizer que só me deseja Se um dia o sol não mais virar Eu te garanto vou rirar E lanche pra você, querida Se um dia a chuva te molhar Eu te comprei bem o manto de brisa E o vento Dentro do vento do moste Há um vento Me beijo e pego toda tua sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Dentro do vento do norte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija JP Gravações Se o amor me beija Sabe o que seria o seu amor presente Já tenho certeza do que você sente Quem ama não mente Quando a gente ensina toda a diferença Toda a diferença é louco Quem ama não mente Se o dia o sol não vai durar Eu te garanto, vou estar Brilhante pra você, querida Se o dia a chuva te molhar Meu corpo como eu vou secar Te cobrirei com manto de brisa E o vento O vento vindo do norte Ao vento Entregue toda a tua sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija O vento vindo do norte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, me beija Cátia, Eliane e Eva, muito obrigado pelo carinho de vocês Vocês moram no meu coração, brigadão Alô, Leide, pra vocês, especial Vamos dançar que é paininho de Godoli, ao vivo Vem, vem, amor Vem, vem pra mim Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Eu te procurei pra falar de nós dois Quero você para sempre Sei que te ganhei, mas peço bem não Sou do teu amor, perdoe de ti O amor que existe entre nós Vai junto ao ar de ti Vem, vem, amor Vem, vem pra mim J.P. Gravações Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Mas se serei Vem, vem esse amor Que me machucou Posso vencer Tanto que te amei Que me acabou Por você se foi Se for vencer O amor que existe entre nós O amor que existe entre nós Ai, chão tão ardente Vem, vem, amor Vem, vem pra mim Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Vem, 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 amor Vem, vem, vem pra mim Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Vem, vem, amor Vem, vem pra mim Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Vem, vem, amor Vem, vem pra mim Sei que o nosso amor nunca vai ter fim É nos seus braços que eu encontro a paz Eu me derrito Eu me derrito, é gostoso demais E a gente esquece do mundo agora O que vale é o nosso amor Sinto o cheiro invadindo o meu quarto E me envolvendo o calor dos seus braços E for ser o amor contigo a toda hora Você tem hora para ter fim É nos seus braços que eu encontro a paz É nos seus braços que eu encontro a paz Eu me derrito, é gostoso demais Meus olhos brilham antes de ver chegar Todo meu corpo chamar por você É tão infinito como o céu azul O nosso amor O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar Vem sentir o teu corpo, meu corpo Seu lado gostoso O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar Vem sentir o teu corpo, meu corpo Seu lado gostoso Alô, Marcos Beijo do mundo pra você, amor J.P. Gravações É nos seus braços que eu encontro a paz Eu me derrito, é gostoso demais E a gente esquece do mundo agora O que vale é o nosso amor Sinto o teu cheiro invadindo o meu quarto E me envolvendo o calor dos seus braços E for ser o amor contigo a toda hora Você tem hora para ter mudado Valeu, meu amor Os meus olhos brilham onde vem chegar Todo meu corpo chamar por você É tão infinito como o céu azul O nosso amor O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar Vem sentir o teu corpo, meu corpo Seu lado gostoso O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar Vem sentir o teu corpo, meu corpo Seu lado gostoso Vem sentir o teu corpo, meu corpo Seu lado gostoso O nosso amor É tudo pra mim Vem sentir o teu corpo, meu corpo Seu lado gostoso Vem sentir o teu corpo, meu corpo Vem sentir o teu corpo, meu corpo Seu lado gostoso Vem sentir o teu corpo, meu corpo Seu lado gostoso E o teu corpo, meu corpo É gostoso te amar Sei, eu nasci, eu nasci pra você Meu amor, te dei a minha vida E o meu coração, mergulhei nessa paixão Te amo e me faz feliz Pra sempre terei você pra mim Como eu te quero, meu doce mistério Te amo demais Te amo e me faz feliz Pra sempre terei você pra mim Como eu te quero, meu doce mistério Te amo demais Ai, eu não sei o que seria De mim se tem um amor Me imagino sem você A vida não tinha sentido Você é o que eu preciso Eu não posso te perder Sei, eu nasci, eu nasci pra você Meu amor, te dei a minha vida E o meu coração, mergulhei nessa paixão Te amo e me faz feliz Pra sempre terei você pra mim J.P. Gravações Como eu te quero, meu doce mistério Te amo demais Te amo e me faz feliz Pra sempre terei você pra mim Como eu te quero, meu doce mistério Te amo demais Te amo e me faz feliz Pra sempre terei você pra mim Como eu te quero, meu doce mistério Te amo demais Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você, meu doce mistério Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Aấnaded Alô Watson Alô Watson Cada minuto é muito tempo sem você, sem você Vou ser na cima do castelo e manda assim, ó Eu não vou... JP Gravações Se o quê? Sem suas mãos, sem seu olhar pra mim Se o quê? Sem seu tamanho, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem, vem, vem Ô seu painel de controle, ao vivo! Qualidade musical Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, o que passou, passou Então vem, eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Depois que você foi embora A solidão, a solidão A solidão entrou na tua porta E não me deixa mais Já pedi sair, tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza, tristeza e meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você mudar A minha vida Vida vazia Sabade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento E esse o Corvão Caimão de Controle Ao vivo pra você Alô, Watson Alô, Cis O sono de Calcaia Marcando presença JP Gravações Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza e meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você mudar Na minha vida? Vida vazia Vida vazia Sala de sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Perdeu Perdeu de controle Ao vivo pra você Simba Juro pra você Que eu não tinha ido bem O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Agora sei Agora sei Que te amo Você dá mais uma chance Mas eu nunca sei Sem você Eu não amo O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Agora sei Quem te ama Dá mais uma chance Quando eu não pensei Sem você Eu não amo Vou cuidar Tudo que você não sabe Viver sem você Vou falar, espero que não seja tarde Eu respiro esse amor Sei que amor é como o mundo nos ensina coisas Eu aprendi O amor é uma semente que a vida Com uma gente temos que ergar Sei que amor é como o mundo nos ensina coisas Eu aprendi O amor é uma semente que a vida Com uma gente tem que ergar O amor é uma semente que a vida Com uma gente tem que ergar O amor é uma semente que a vida Com uma semente que a vida O tempo passa e a madrugada não termina E o silêncio se coloca entre nós dois É uma pena que nós somos A noite passa e a lembrança vem depois Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu O rádio toca a nossa canção Lembrando tudo o que aconteceu Acorretado pela solidão Você se foi e nem me disse adeus É que eu te amei demais, demais, demais Ainda amo você O tempo não volta atrás Jamais, jamais E nunca vou te esquecer É que eu te amei demais, demais, demais Ainda amo você O tempo não volta atrás Jamais, jamais, jamais Nunca vou te esquecer O rádio toca a nossa canção Lembrando tudo o que aconteceu Acorretado pela solidão Acorretado pela solidão Acorretado pela solidão Você se foi e nem me disse adeus É que eu te amei demais, demais, demais Ainda amo você O tempo não volta atrás Jamais, jamais E nunca vou te esquecer É que eu te amei demais, 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 demais Ainda amo você O tempo não volta atrás Jamais, jamais E nunca vou te esquecer E nunca vou te esquecer Castelo do forró A ferro e fogo não dá Toda tem interesse onde a vida passar Tropeças e tropeças Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tô perto dos seus alunos Longe com seus carinhos Eu dou isso de amor Eu já não aguentava mais Viver o que eu vivi Sofrer o que eu sofri Não te apete mais Sozinho vai ser bem melhor Amigo Elvis, um abraço Pra quem mediar É bem melhor perder Se nada vai soer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Toda tem interesse onde a vida passar Tropeças e tropeças Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tô perto dos seus alunos Longe com seus carinhos Zota de gravações É, pai, na hora do outro lado Vivo, tirado do castelo do morro Quase no melhor pra você dançar Que apaixonado Meu amigo da barra É, vai de sarro, meu abraço Olá, Irton Vax Olá Olá, Irton Vax Meu Deus se vai, favor Eu já não aguentava mais Viver o que eu vivi Sofrer o que eu sofri Longe pede mais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar É bem melhor perder Se nada mais ver O que está doendo em mim Oh, 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 oh O meu e fogo não dá Toda tem diferença onde a vida passar Tropeças e tropeças Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Contar com seus olhos longe Dois seus caminhos A terra e fogo não dá Toda tem diferença onde a vida passar O que está doendo em mim Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Com seus carinhos Mais uma do nosso volume dois Esse amor ainda é meu E que livre a me esperar Esse amor entre nós dois Ninguém jamais irá roubar Eu sei que foi só ilusão Pois não há outra em seu lugar Pode, pode, pode Ninguém jamais irá te amar do jeito que eu te amei O beijo mais gostoso não existe agora Eu sei que foi bem feliz O que fez acreditar no amor Por isso eu te amo Por isso eu te amarei Ninguém jamais irá te amar do jeito que eu te amei O beijo mais gostoso não existe agora Eu sei que foi bem feliz O que fez acreditar no amor Por isso eu te amo Pois não há outra em seu lugar Esse amor ainda é meu E me vi a minha espelha Esse amor entre nós dois Ninguém jamais irá roubar Eu sei que foi só ilusão Pois não há outra em seu lugar Valdir Valdir Ninguém jamais irá te amar do jeito que eu te amei Ninguém jamais irá te amar do jeito que eu te amei Ninguém jamais irá te amar do jeito que eu te amei O beijo mais gostoso não existe agora eu sei Você me fez feliz, me fez acreditar no amor Por isso eu te amo, pra sempre te amarei Ninguém jamais irá te amar do jeito que eu te amei O beijo mais gostoso não existe agora eu sei Você me fez feliz, me fez acreditar no amor Por isso eu te amo, pra sempre te amarei Pra sempre te amarei A todas as virgens do Brasil Começando pela Edna Incluindo a Lini A Pichula Esse é o Forró Baigado encontrando ao vivo Alô? Alô, eu não posso falar Não tem ninguém com você Se eu estiver por aí, diga amor E foi engano Só liguei pra te dizer Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Quem me vê Alô, eu não posso falar Não tem ninguém com você Se eu estiver por aí, diga amor Me foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Se eu estiver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca Alucinada Seu menino apaixonada Me sentindo em duas mãos Oh, oh Oh, virgem Oh Tornada pela primeira vez Oh, uma virgem Calma Vigia, Calma Vigia Tocada pela primeira vez, Calma Vigia, Calma Vigia J.P. Gravações Qualidade musical pra você dançar, curtir, se eu vou enxergar Ao vivo, mas eu te encontrei Alô Isabel, alô Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se eu não estiver por aí, diga amor Me foi engano, só liguei pra te dizer O que você fez comigo, me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada, vem me ver Você fez amor, como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou Você me deixou, muito louca, alucinada Sou menina apaixonada, me sentindo em tuas mãos Vigia, calcada pela primeira vez, Calma Vigia Calma Vigia, calma Vigia Calcada pela primeira vez, Calma Vigia Calma Vigia Aline, a nossa vitória Alô, Richo, onde costa a Rialto, se abraça Alô, André, beijo pra você